Música inédita, título, velha guarda, compositores, Vander Carvalho, Rogério Santos, Rogério Santos, Vander Carvalho Sou velha guarda, a voz que não cala, mistura de raça que pula onde passa Só deixa saudade, mantém tradição, mantém tradição Eu sou, sou velha guarda, honesto sou mesmo Não brigo, não mexo, não pago, vacilo, mantém a postura Que bom cidadão, que bom cidadão Vivendo e aprendendo no mundo e na escola Carnaval, futebol e cerveja no bar Meu nome é trabalho, eu não perco a hora O arroz e o feijão, eu não deixo faltar na mesa do ar Ser velha guarda é ser feliz Saber chegar e também sair Agir com o coração e sem perder a razão Pois na verdade somos irmãos Pois na verdade somos irmãos Mas ser velha guarda é ser feliz Saber chegar e também sair E sair, agir com o coração e sem perder a razão Pois na verdade somos irmãos Sou velha guarda Sou velha guarda Sou velha guarda é ser feliz Sou velha guarda é ser feliz O que é isso?